Boa tarde, meus amigos. A gente vai dar início à atividade de hoje, a especial do Dia dos Pais. Mas, antes da abertura, a gente vai compartilhar novamente alguns convites para que a gente se programe e inclua na nossa agenda. Nesse mês de agosto, dos dias 23 a 25, vai ser realizado lá na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso esse encontro que se chama Encontro Estadual de Áreas. Que é para trabalhadores das áreas de estudo do Espiritismo e de Infância e Juventude. O tema é a Era de Evangelizar Crianças, a Arte de Evangelizar Crianças, Jovens e Adultos para a Era de Regeneração. Desse evento estarão participando os nossos trabalhadores aqui do Centro Espírita Joana d'Arc. Os facilitadores do grupo de estudo, tanto do de segunda-feira quanto do de domingo. E os nossos trabalhadores da área de Infância e Juventude que já estão organizando a atividade de evangelização para crianças, jovens e adultos e que muito em breve a gente volta a conversar. Quem tiver interesse em participar também será muito bem-vindo. As informações completas estão em feente.org.br, que é o site da Federação. Por ocasião desse evento que nós estaremos recebendo aqui em Cuiabá, o Carlos Campetti, que é coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo e a Miriam Duce, que é coordenadora nacional da área de Infância e Juventude. No sábado à noite, dia 24, a Miriam, que é lá de Brasília, topou fazer uma palestra para nós aqui no Joana d'Arc. Então vai ser um horário excepcional, no sábado à noite, às sete e meia da noite, aqui nesse espaço de palestras. Ela vai falar sobre o tema A Grande Viagem, uma jornada reencarnatória. E aí, para participar, é só estar aqui presente. É uma amiga muito querida, que tem uma habilidade, uma experiência muito vasta nessa área da evangelização, do trato com as famílias e é autora de uma obra que tem esse título, A Grande Viagem. E estará, então, aqui no Joana d'Arc, falando conosco sobre essa temática. O último dessa série de convites é para o Encontro Regional da Família, que tem como tema Família e Consciência e que é a edição da FENTE Regional 4, da qual o nosso Centro Espírita faz parte, vai acontecer no dia 7 de setembro, lá em Nobres. Nós estamos convidados a nos organizar para participar. É um evento que vai das nove e meia da manhã às quatro e meia da tarde, de modo que a gente pode se organizar para se deslocar até Nobres, participar da programação, que é gratuita. Nós almoçaremos lá e às quatro e meia a gente tem o horário de voltar, ainda com o sol brilhando. Dia 7 de setembro, então, as inscrições já estão abertas. A gente vai compartilhar nos grupos do WhatsApp o link para essa inscrição, que é gratuita. E na semana que vem a gente deve ter aqui uma pessoa para realizar a inscrição de quem tiver o interesse. São as atividades que nós estamos convidados a participar e se a gente conseguir se organizar para estarmos juntos serão oportunidades incríveis. Eram esses os convites. Vamos fazer a nossa leitura de abertura, então, da obra Filho de Deus, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, uma mensagem chamada Luz de Deus. Quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela igualmente, torna-se um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os pode superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, inferindo-lhe os pés, impedem-lhe o avanço. Termeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, em que se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmo em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia, sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força de atração do amor leva todos a ele. Irradia-a com todo o teu vestido, irradia-a com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próprio, ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus fugindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, cá nos encontramos novamente reunidos para ter contato, Mestre, com o teu Evangelho, com os convites milenares que pulsam em nossa consciência nos solicitando essa plena disposição e o pleno vigor para empreender cada uma das mudanças que já identificamos ser necessárias. Fortalece-nos, Mestre querido, para que em contato com esses convites consigamos aproveitar a experiência da vida para nos transformarmos, nos iluminando e nos conhecendo cada vez mais. Inspire com especial solicitude nosso palestrante da noite de hoje, o amigo Saulo, inspirando ainda nossos pais queridos, aquelas almas às quais estamos vinculados, aquela figura paterna que serve em nossa existência como a referência de que necessitamos, inspirando-nos a todos nós, Mestre, para que estejamos cada vez mais conectados ao Pai de todos nós, nosso Criador e Pai amoroso. Fortalece-nos, Mestre, inspirando-nos ao longo da noite de hoje e ao longo de toda a nossa existência. Segue conosco, hoje e sempre, que assim seja. A nossa palestra de hoje, como nós comentamos no início, é especial de Dia dos Pais e, para nos conduzir na reflexão, então, nós contaremos com esse paizão de todos nós, que é o Saulo, que está como vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e hoje, com a família toda reunida, fala sobre o tema Pai Nosso. Conosco, nosso Saulo. Boa noite. Me sinto muito honrado pelo convite de, no Dia dos Pais, falar sobre um tema tão importante que é este escolhido e esta homenagem aos pais, porque a honra é o sentimento que nos liga à energia da oportunidade que se faz presente. E estar aqui, novamente, também é uma honra, pois nos permite é com a convivência e o verdadeiro sentimento de amor e afeto quando nós nos permitimos. Hoje, nós somos convidados a nos permitir sentir afeto e cumprir o dever de desenvolver o sentimento no coração. Nós merecemos sentir, nós devemos desenvolver o sentimento. Então, que no Dia dos Pais, nós possamos pensar sobre Pai Nosso. Quando recebemos o convite para pensar em Pai Nosso, nos veio uma direção, um convite ao nosso coração. Pai Nosso, Então, vamos hoje fazer a jornada de sentir o sentimento do amor ao Pai Nosso, do amor dos pais terrenos aos seus filhos e do amor dos filhos aos seus pais. é por aí que nós desenvolvemos a nossa reflexão da noite. Pai Nosso, nos permita inicialmente sentir um convite de um espírito chamado Helena que trouxe uma mensagem pelo Afro Stefanini e ela está aqui para abrir as nossas reflexões da noite. Porém, ela vem sobre o convite daquele que é também um paisão nosso, Jesus. Ele disse assim no Evangelho de João no capítulo 10 27 a 29 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. É significativa essa afirmação de Jesus dizendo que Deus nos deu para ele cuidar. Quando nós nascemos nascemos não nessa encarnação mas quando fomos criados por Deus como espíritos Deus nos deu para Jesus cuidar. para que ele cuidasse então Jesus nos recebeu das mãos de Deus desde o instante da nossa do nosso nascimento quando Deus nos criou nós somos então filhos de Deus mas nós temos esse paizão esse mestre que cuida de nós desde esse dia por isso nós estamos muito bem albergados sobre o coração de um espírito puro que traz para nós o exemplo quando aqui esteve conosco é Jesus será muito bom para nós que nessa uma hora que estaremos aqui refletindo ele possa estar presente no nosso coração é muito importante para nós sentir Jesus porque com ele nós temos uma relação e uma relação desde o dia que nós nascemos não tem aquele dia que nós sentimos uma saudade e não sabemos do que é não tem aquele dia que nós sentimos um aperto no coração dizendo para nós que tem algo que nós gostaríamos de acolher é saudade de Jesus todos os dias da presente encarnação nós recebemos o convite dele todos os dias nós estamos sentindo esse convite lá no fundo do coração ininterruptamente ele cuida de cada uma das ovelhas e nós não pereceremos ele diz com certeza um espírito crítico puro sabe do que está dizendo é certo que para nós ainda é um pouco incompreensível pelo nosso nível evolutivo compreender como que alguém pode amar todos os terráqueos e amar de outros planetas espíritos que ele cuida certamente que um dia nós saberemos como é isso pois um dia também chegaremos lá e saberemos amar como ele ama amar como ele amou viver como ele viveu sentir como ele se sentiu amar como ele ama viver como ele vive sentir como ele sente por isso a jornada com a Helena ela nos convida a acolher a criança interna essa criança que quer sentir o colo divino quer sentir o colo de Deus quer sentir a energia do amor de Deus às vezes estamos passando pela vida e estamos tão preocupados com as coisas terrenas que falar do amor de Deus parece tão distante falar do amor divino parece tão longínquo mas nós podemos fazer exercícios para senti-lo próximo de nós porque Deus está conosco ininterruptamente então vamos com a Helena o despertar do amor em nós hoje o amor me acordou com um beijo doce em minha face me convidando a olhar a vida com os olhos da bondade de Deus assustei-me a princípio pensando ser algo de mim mesma mas então ele disse de mansinho sou eu o amor que mora em ti nesse momento olhei para dentro de mim mesma e percebi que no âmbito das minhas emoções alguém chorava fui até ela e perguntei por que choras criança aflita de onde vem a tua solidão ela me olhou com os olhos plastos de sua meiguice infantil e me disse não sei para onde ir não sei onde estou nesse momento abracei-a com ternura e lhe disse mas veja o sol nasce iluminando todas as esperanças é possível que eu agora possa te ajudar ela então ela então me disse quem quem és tu eu respondi sou o amor que hoje vem te dizer para onde ir onde estiver estarei sempre contigo foi então que a criança de braços abertos reconhecendo que já não precisava mais permanecer no choro e na aflição veio até mim e ouvi a voz dúcida deixai vir a mim as criancinhas interiores que ainda na intimidade de si mesmas pedem amor e compreensão obrigada necessitados de que todos somos deste grande abraço meigo e maduro de jesus toda nossa carência se dissolve ante a madureza da proposta profunda da vida que nos leva a dar a consciência correta do quanto já podemos agir com responsabilidade em nossos atos e em nossos pensamentos a alma que acolhe a criança interior sabe bem para onde vai e o que está fazendo de sua própria vida coloca-se à disposição para crescer com cada experiência amadurecendo-se ante as estradas que a vida nos apresentar por isso alma querida coloca-se hoje agora e sempre de braços abertos ao encontro do cristo maduro de ti mesmo e permita-se neste abraço de profundo do alto encontro ser feliz é um grande convite e sob ele nós então vamos pensar no pai nosso trouxemos um esquema que muitos de nós já conhecemos ele veio pela benfeitora o espírito Adalia que é o espírito que escreveu o livro o cântico das virtudes o cântico das virtudes são as virtudes conversando conosco e ela trouxe para nós um esquema Deus leis divinas e o espírito imortal vamos pensar primeiro em Deus o que é Deus Deus a causa primeira de todas as coisas nos diz o livro dos espíritos Deus é amor diz Jesus Deus é nosso pai é quem nos criou mas nós sentimos esse amor divino nós sentimos Deus no coração é uma pergunta muito importante nós sentimos o amor de Deus em nosso coração ou já fazemos esforços para senti-lo quando vamos orar nos instrui o evangelho segundo o espiritismo que podemos pedir rogar podemos agradecer e podemos louvar certo? é isso? agradecer já sabemos como é muitas vezes agradecemos por algo recebido quando vamos evoluindo um pouco mais no sentimento do pertencimento a aquilo que nós somos seres imortais pertencentes ao universo nós também começamos a agradecer pelo que já produzimos agradecemos também a nós mesmos agradecemos pelas escolhas que fazemos de estar aqui hoje buscando compreender os ensinamentos consoladores da doutrina espírita também sabemos pedir rogar aliás rogar é algo que nós sabemos um pouco mais do que agradecer pois tão necessitados que somos quantas vezes só Deus para aquecer o nosso coração não é verdade e louvar sabemos louvar talvez louvar seja um pouco mais dificultoso para nós porque louvar é importante ter um sentimento da grandeza de quem louvamos para louvar eu devo ter na intimidade do ser um sentimento da grandeza de Deus louvar a Deus é importante ter uma conexão uma confiança profunda na bondade de Deus uma certeza uma convicção de que ele é bom se eu não sinto Deus como grande amor infinito amor como eu vou louvá-lo se eu duvido em algum momento na minha vida de que algo não tenha justiça divina se não vem do amor divino eu já começo a desconectar da minha relação de sentimento amoroso e da convicção de que com ele eu estou no colo o colo de Deus o que é louvor alguém pode me dizer significa o que louvor vamos usar um exemplo bem simples do nosso cotidiano nós já ouvimos aquela afirmativa assim o aluno passou na prova com louvor já ouviram isso? o que que significa o louvor nesse exemplo? que ele foi mais do que a experiência não é isso? que ele passou então louvar é compreender a grandeza no caso do aluno do gesto do esforço dele louvar a Deus é compreender a grandeza dele mas além do compreender sentir se eu não me sinto amparado por Deus eu não consigo louvar quando passamos pelas experiências como está no convite da Helena das experiências e não sentimos a bondade de Deus nós distanciamos dele faz sentido isso pra vocês? faz sentido? faz? faz? mas é importante refletirmos porque qualquer experiência que eu experimento não está sobre a direção divina? sim está porque se não estivesse estava alheio a direção e a vontade de Deus então a vontade de Deus é que eu experimente experiências não é da vontade de Deus que eu sofra isso é outra questão mas é da vontade de Deus que eu me sinta albergado por experimentar situações para que eu possa ir fundo na minha alma e me tornar um ser mais iluminado mais belo então qualquer experiência da minha vida é uma relação minha direta com o Criador quando eu experimento um desafio uma dor uma alegria eu estou tendo uma relação com quem? com Deus se eu não consigo perceber a bondade divina naquela experiência não significa que aquela experiência não seja uma experiência justa bondosa e caridosa significa que eu ainda não consigo ver a bondade a justiça e a caridade na experiência eu estou sendo convidado a uma reflexão mais profunda a fazer esforços constantes para poder descobrir aonde está a bondade divina em qualquer experimento da minha vida não há um experimento na nossa vida que não seja regito por uma orquestra uma orquestra de leis sacrossantas amorosas que regem as nossas relações todas elas vêm da grande vontade do universo do grande pensamento do universo de forma que todas as vezes que eu me deparar com uma situação e eu me senti injustiçado não sob a ótica da justiça dos homens é bom e importante lembrar disso porque na ótica da justiça dos homens existem e existe muita injustiça é uma verdade estamos falando da ótica da nossa relação com quem é amor infinito e aí não existe injustiça sempre existe um convite então Deus o pai nosso que está no céu santificado seja esse grande nome em nossas vidas venha a nós o reino de justiça de amor e de caridade seja feita a vontade dele assim na terra das nossas experiências como no céu do reino que estamos construindo dentro de nós mas senhor não nos deixeis cair na tentação de perder a oportunidade de desenvolver os sentimentos nobres porque perdoaste as nossas faltas assim como nós estamos aprendendo a perdoar as faltas alheias porque dentro do nosso coração já não há espaço para o rancor para o ódio para o ressentimento por isso cuidai de todos os nós todos os dias livrando-nos do mal então esse amor divino criou para reger as nossas relações uma orquestra de leis sábias infinitamente justas caridosas e amorosas são elas que regem as nossas relações regem cada detalhe das nossas experiências convida-nos a cada instante e a cada situação que nós passamos a cumprir a vontade dele de Deus nosso pai mas esse que pensou e criou o universo também criou outro ser pensante que somos nós seus filhos os filhos de Deus espíritos que nascemos para viver para sempre somos imortais espíritos que ele criou como a sua imagem e semelhança a esses filhos ele deu atributos semelhantes aos atributos dele mesmo semelhantes não iguais porque nunca seremos perfeitos como pai mas numa perfeição relativa no grau de pureza que Jesus já alcançou então quanto mais nós amamos a Deus mais nós vamos fazer a jornada de cumprir a vontade de Deus desenvolvendo esses atributos no coração a partir a partir das suas leis que são as balizas para chegar até a nossa pura e eterna felicidade para fazer essa jornada nós devemos louvar a Deus a partir do sentimento de sentir-se filho dele quando nós nos sentimos filhos de Deus nós nos entregamos a Deus há uma entrega a Deus a partir da entrega aos convites que ele nos encaminha quando nós nos sentimos filho de Deus nós nos entregamos a sua vontade por sentir que ele é o pai nosso porém essa entrega não é passiva não é um gesto de acomodação é uma entrega consciente de que é a vontade dele que eu seja feliz por isso eu começo a fazer o esforço de desenvolver os atributos que ele me criou e que estão comigo como semente que estão em mim como semente a partir disso eu passo a me entregar e agir entrega e ação eu passo a me entregar a vontade de Deus cumprindo as suas leis desenvolvendo os atributos eu me entrego a vontade dele porque me sinto filho dele e começo a agir em mim pelos atributos de filho de Deus a partir do cumprimento das leis divinas quando eu me entrego a vontade de Deus por sentir-me filho dele sentir todo o poder divino a confiança se instala no meu coração a confiança se instala de tal forma que eu passo a sentir a misericórdia divina a cada segundo da minha existência a minha consciência se alarga tão profundamente o discernimento se amplia tanto que eu não trago mais nenhuma dúvida de qual direção tomar quando eu me permito ir nessa jornada com prinda vontade de Deus eu faço uma conexão com as leis porque quando eu faço esse exercício e me permito sentir essa minha relação tão próxima com Deus quando eu me sinto a cada segundo da minha vida próximo de Deus começa a emergir de mim uma aura profunda que me magnetiza sensibiliza todos os sentidos sensoriais físicos e os sentidos espirituais e eu então faço uma conexão eu atraio para a minha intimidade todas as energias das leis amorosas que Deus criou para reger as nossas vidas por isso Paulo de Tarso dizia tudo posso naquele que me fortalece tudo são as leis posso naquele que me fortalece então o meu espaço íntimo faz uma conexão tão profunda que eu não nego mais a minha origem de filho de Deus é aí que a fé se torna uma fé com obras porque as obras do crescimento das virtudes no coração ampliam-se eu passo a desenvolver o amor o perdão a compreensão a bondade a caridade sou o mais justo e não nego a minha origem basta ver no livro ave cristo é de Emmanuel o espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier uma personagem um pai um pai que naquela encarnação tinha o nome de Rufus ele teve outras encarnação mas nós ficamos sabendo que ele teve uma na época do iluminismo que na época de Jean-Jacques Rousseau fugiu o nome do professor de Allan Kardec Pestalozzi e tantos outros espíritos que trouxeram uma luz naquela época ele reencarnou com o nome de Lavarter mas ele nasceu também no Brasil esse pai amoroso com o nome de Eurípides Barçanulfo numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Sacramento dizem os historiadores de Eurípides Barçanulfo que ele era um paisão porque às vezes os alunos dele estavam na escola ele estava dando aula ele era professor aí ele aquietava os alunos já sabiam ele saiu ele tinha o dom da bicorporeidade depois eles recebiam notícia que naquele momento que ele estava dando aula ele ajudou uma mulher a ganhar um bebê a dar à luz no mesmo momento é um paisão Rufus olha o que o pai faz para os seus filhos naquela época como Rufus os cristãos eram perseguidos pelo judaísmo os fariseus e ele trabalhava numa fazenda e então o dono da fazenda fez toda uma campanha para exterminar os cristãos e um dos seus empregados de confiança casado pai de alguns filhos era Rufus e ele foi chamado a negar Jesus a negar sua origem a negar sua relação divina mas a consciência de Rufus já estava iluminada pelo que ele é e não existe um exemplo maior aos filhos à família do que o exemplo da conexão e da fidelidade com as leis disse a ele o seu patrão se ele não negasse Jesus ele seria arrastado pelo cavalo até morrer à frente dos filhos e da esposa ele não negou ele foi arrastado até a morte na frente de seus filhos quem de nós já consegue ser um pai assim que no olhar transitório daquele momento certamente que ele poderia dizer não eu vou ficar para cuidar dos meus filhos eu sou um pai mas o exemplo que ele deu para aqueles filhos foi para a eternidade são filhos espíritos imortais ele estava apresentando a seus filhos a fidelidade a si mesmo ao seu coração paterno nós pais somos convidados a sermos fiéis a todo instante aos ensinamentos do nosso mestre Jesus para cumprir a vontade de Deus em qualquer situação da vida corriqueira não é numa situação tão grave como essa somente é em qualquer negociação comercial qualquer transação qualquer desafio nas relações a sermos fiéis a nossa origem que é justiça é amor é caridade Rufus não cedeu e deixou a sua família o grande exemplo que certamente esses filhos seguiram para sempre que seria desses filhos se ele negasse Jesus que exemplo é esse naturalmente uma encarnação passa como nuvens no céu daqui a pouco nós voltamos para o plano espiritual daqui a pouco nós estamos de novo de novo encarnados então esse é o primeiro convite da nossa noite pai nosso no coração esse é o grande pai mas ele é pai no dia dos pais e também no dia que não é dia dos pais todos os dias a sua energia reina ininterrupta convidando a cada um de nós a essa conexão e quando nós fazemos este movimento de nos entregar a sua vontade agindo construindo os atributos no coração aquele que foi criado a imagem semelhança de Deus quanto mais evolui mais semelhante fica ao criador e mais se aproxima de Deus quanto mais evoluímos moralmente quanto mais desenvolvemos virtudes no coração mais próximos nós ficamos de Deus porque mais semelhantes nós ficamos aos atributos divinos agora vamos refletir sobre o amor de pai e nós trouxemos uma pergunta importante do livro dos espíritos vamos lê-la integralmente para refletir questão do livro dos espíritos 582 pode-se considerar a paternidade como missão sem dúvida é uma missão é ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes os dirijam pelo caminho do bem e lhes facilitou a tarefa dando a criança uma organização frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões mas há quem se ocupe mais de endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons frutos deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter do seu filho se este vier a sucumbir por culpa dos pais sofrerão os genitores as consequências dessa queda recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem veja a questão é muito profunda mas é um convite a pais e a filhos porque na resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec está muito claro que toda essa fragilidade toda essa situação de organização física delicada é para ser dóceis as impressões e ao dever dos pais e também que essa missão é de uma responsabilidade imensa por isso é um dever como é o dever o dever é mais do que uma obrigação a obrigação é algo que erigece os nossos sentimentos nós fazemos porque somos obrigados o dever é quando nós compreendemos a energia do amor a partir daquela direção que nós damos é por dever que nós somos mais obedientes a bondade de Deus e resignados na energia de sentir que ele para nós produz o bem é o sentimento de uma mãe de um pai que passa as noites em claro por que que um pai nós pais passamos muito mais que as mães né ou não por que um pai passa a noite em claro com um filho doente se fosse dia das mães seria até mais fácil dar esse exemplo né mas tem pai que faz isso não tem existem pais que doam-se de amor e caridade existem por que por obrigação ou por dever veja quando nós nos doamos quando o pai doa ele o faz por dever porque ele sente uma alegria de abrir mão do próprio sossego para doar-se é o amor em ação de amar ao próximo como a si mesmo porque o grande mandamento é amar a Deus nosso pai e amar o próximo como a si mesmo então o amor divino amor do pai nosso e o amor de pai nós encarnados aqueles que somos irmãos porém recebemos como filhos para ajudarem na sua jornada de desenvolver as virtudes crescendo na direção divina então é um ofício sagrado sacrifício é um sacrifício mas não é doloroso porque é uma alegria da doação o amor é assim ele sente uma energia que nos alimenta nos dá sentido a vida o vazio existencial é a falta disso a indiferença perante a vida o medo a angústia o pavor é pela falta desta conexão os dias atuais estão nos chamando a essa fuga da nossa origem a tecnologia as redes sociais a televisão as situações como se estivéssemos num parque de diversão fugimos da nossa origem mas o amor de pai não ele sente esse dever no próprio coração é como no próprio ave Cristo nós temos um outro pai que dá um exemplo profundo quinto varro que depois tem outras encarnações e a última encarnação que nós sabemos de quinto varro ele recebeu o nome de Bezerra de Menezes ele descobre que sua esposa o está traindo e ele que tinha reencarnado por amor ao filho Ticiano Ticiano ou Ticiano Ticiano é um desse aí a renúncia e o dever no coração de quinto varro é um exemplo de pai porque a esposa trama uma estratégia para mandá-lo para muito longe e ele sabendo de tudo por amor ao filho ele chega no berço daquele filho que ele na consciência sabia que estava ali para cuidar reencarnou com esse objetivo de tanto amar para trazer o seu filho para a proximidade de Jesus de Deus ele olha no berço e tem aquela vontade de levá-lo junto ele era um simples funcionário não tinha como negar aquilo que estava acontecendo mas ele olha para o berço olha para o filho e o amor de pai é tão profundo que ele diz ele precisa de uma mãe eu não tenho o direito de tirá-lo da presença e da criação de sua mãe e parte abrindo o coração peito cortado mas doando-se ao filho mais tarde ele vai encontrar o filho que cresceu com ódio dos cristãos por conta daquilo que ele foi colocado no coração e quinto varro que já participava de uma atividade com os cristãos com criancinhas da periferia dos menos abastados um dia vai ter na fazenda do seu filho que ele sabia que era seu filho agora um senhor casado leva uma criancinha para cantar uma música cristã e vê o seu filho cometer ali um crime e ele então vai buscar todos os meios para trazer seu filho de volta à casa do pai são exemplos que nos cala profundamente ao coração que é o amor de pai pai qual o sentido de ser filho de Deus e receber um filho para criar para educar qual o sentido o que nós faremos como é que nós fazemos quando sentimos frágeis perante as circunstâncias às vezes economicamente financeiramente estamos sem resguardo na escassez quantos e quantos anos um pai é convidado ao desprendimento para doação aos seus filhos pai para isso nós devemos nos preencher de amor porque para amar só amando-nos é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo significa que eu vou me preencher de amor para amar ao próximo como a mim mesmo e amar a Deus e nessa passagem Jesus no encontro com a samaritana ele diz a samaritana que estava no poço tirando água qualquer que beber dessa água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna a água do amor quando bebermos da água do amor nós nos preenchemos e descedentamos as nossas necessidades e nos tornamos fonte de água para a vida eterna nos preenchendo do amor é assim é como Felipe lá na casa do caminho é Felipe um dos apóstolos de Jesus Saulo de Tarso manda aprender Pedro João Felipe na hora que os três estão algemados para ir embora as filhas de Felipe ficam chorando agarrando seus pés qual o sentimento de um pai com as filhas agarradas seus pés temendo pela morte do pai e que Felipe diz para elas filhas agora a casa do caminho está necessitando de vocês firmeza e vão ajudar a cuidar dos doentes dando ali um grande exemplo de segurança emocional e de fidelidade consigo mesmo pai o exemplo não é só para um momento não é só para satisfazer necessidades de uma situação é para que o filho saiba que ele tem um compromisso na intimidade com Jesus que é o nosso mestre para seguir em direção ao grande pai que é Deus agora caminhando para a última parte o amor de filho nós vimos o amor do pai que é Deus o amor de pais e o amor de filho qual é o grande exemplo do amor de filho é ele é Jesus no evangelho segundo o espiritismo nós temos uma história de Jesus é uma história de 33 anos que ele esteve aqui conosco no livro a caminho da luz de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier nós temos uma história mais ampliada de Jesus porque no livro a caminho da luz Emmanuel traz desde quando Jesus se reúne com outros espíritos puros como ele para preparar a sua encarnação na terra mas Emmanuel vai mais antes dessa época traz toda a história do planeta terra Jesus como co-criador com Deus criando toda a estrutura das florestas dos mares dos rios desse orbe redondo e lindo que é a nossa terra para nos acolher desde os primeiros seres unicelulares no mar e depois dos pluricelulares e a vida que veio nesses trilhões e trilhões de anos Jesus já existia já como nosso grande mestre imaginemos então um espírito dessa envergadura desta pureza vir na terra e qual foi o exemplo de Jesus como filho de Deus na cruz ele diz pai olha ele chamando Deus de pai Jesus trouxe Deus como pai se a lei de Moisés era rígida era olho por olho dente por dente Jesus chama ele de pai de amor pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem na hora da maior dor aonde ele estava sendo crucificado pelos seus queridos filhos suas ovelhas na hora que ele podia pedir por si mesmo ele roga ao pai por nós mas também não foi só nessa conexão do filho com o pai com Deus Jesus ficou 30 anos com seu pai terreno com José ficou 30 anos na carpintaria o carpinteiro Nazareno teve a postura de um grande filho dando-nos o exemplo de fidelidade 30 anos na casa paterna na casa materna como carpinteiro na lida da madeira pode buscar no evangelho que nós não temos essa notícia ele ficou na numa situação de filho terreno preparando-se para apenas três anos de semeadura da boa nova do evangelho esse é o nosso exemplo do amor de filho esse é o nosso modelo porque o filho deve sempre lembrar do pai dos pais está no evangelho segundo o espiritismo um grande convite honrai a vossos pais a vosso pai e a vossa mãe tem todo um capítulo sobre honrar o pai e a mãe alguns anos atrás nós trabalhávamos no tínhamos acesso ao pronto-socorro municipal de Cuiabá e tomamos contato com algumas situações muito interessantes tinha um velhinho que estava de alta há dois anos e a família não vai buscar lá ele tinha banho tinha comida tinha tudo e ele estava abandonado o grande convite do amor de filho aos pais é o zelo é o cuidado é a atenção é a compreensão da sabedoria que as palavras não dizem do exemplo que o dia a dia convida o filho deve prestar atenção porque dizia Ezequias pai de Saulo de Tarso a Saulo quando Saulo volta do deserto está no livro Paulo Estevam ele dizia um filho esquece do que fez ao pai mas o pai guarda no coração toda a condição de trazê-lo de volta tem um vídeo que passa na internet no Youtube eu acho que muitos de nós já vimos esse vídeo que o pai velhinho já com a memória fraca sentado no banco no jardim e o filho lendo um jornal aí vem um pássaro assenta na árvore e o pai diz assim o que é isso e o filho responde é um passarinho pai e volta a ler o jornal já viram esse vídeo o que é isso um passarinho até que lá para ter quarta quinta vez o filho explode de raiva e grita com o pai já cansei de dizer é um pássaro eu não sei se é bem pássaro o que ele fala aí o pai levanta vai lá dentro da casa pega o seu diário e localiza lá um dia e pede para o filho ler e o filho vai ler no diário hoje dia tal sentado com meu filho pequenininho na praça ele me perguntou vinte e oito vezes sobre o mesmo pássaro eu respondi as vinte e oito vezes com o sentimento de amor no coração o amor de filho é o amor que nós devemos ter por nossos pais honrando o esforço dos pais aos filhos dos filhos aos pais tratar dos pais é muito mais complexo do que tratar dos filhos porque os filhos ainda obedecem pela fragilidade física fragilidade do conhecimento como criancinha agora os idosos ficam frágeis fisicamente mas as vezes um pouco rebeldes em obedecer os filhos é um esforço muito grande que devemos ter é o grande exemplo de filho trinta anos carpinteiro trinta anos porque um espírito dessa estirpe puro crístico tem a condição de permitir-se ficar anônimo trinta anos ajudando seu pai José e sua mãe Maria há algum outro modelo para nós certamente que não precisamos é Jesus é Jesus nos convidando a sermos bons filhos bons pais compreendendo a bondade do pai maior que é Deus todo dia é dia de ser bom filho todo dia é dia de ser bom pai todo dia é dia de amar a Deus nosso grande pai sentindo com a dália a energia senhor nas resfregas de nossa alma nas dores que nos suplanta no teu amor que acalma na tua paz que nos levanta pedimos tua clemência em comiseração só temos a lhe ofertar o singelo coração aceita a nossa dádiva hino de reparação consciência pede trabalho equívoco pede lição neste nobre aprendizado onde aprender a se libertar rogamos senhor que nos ajude a compreender que não temos o direito de nos culpar somos filhos do teu amor frutos a frutecer onde nós espalhamos a dor hoje é nosso proceder Jesus continua clamando vinde a mim os aflitos pacificai os vossos conflitos é a voz de Deus nos perdoando que o convite desta noite possa trazer na nossa intimidade a alegria de nos sentirmos filhos dele o grande pai a alegria de sentirmos no colo de Deus a cada experiência que a vida nos trouxer pois quando eu me dou como diz Francisca Faverone importância o universo se abre quando eu me dou amor o universo acende e quando eu me dou harmonia o universo me atende não há responsabilidade melhor do que a de pai só a de mãe só merece essa incumbência quem se permite a reparação de atos transados que nós possamos compreender isso no fundo da nossa alma e trazer Jesus para o coração um Jesus vivo não um Jesus distante um Jesus que a cada segundo da nossa vida nos dá uma diretriz pelo seu exemplo e pelos seus convites de irmos até ele os aflitos e sobrecarregados os filhos do calvário o calvário na cruz deixou os filhos os filhos são aqueles nas dores na clemência por uma luz na vontade de sentir Jesus não são aqueles na dor apenas física ou na rebeldia os filhos do calvário são os filhos da sedenta vontade de sentir Jesus no coração aí nas ruas tem muitos com sede são filhos do calvário às vezes não tem nenhuma religião mas são filhos da sede de sentir Jesus no coração é Jesus essa voz que nos convida é Jesus esse amor que nos chama é Jesus o teu olhar me traz tanta paz só ele é capaz de me dar direção a tua voz desata os nós que trago no fundo do meu coração eu viajo pelo tempo volto pra Genezaré seus cabelos pelo vento seu olhar cheio de fé e eu na praia te esperando no meio da multidão é nós aqui no meio da multidão esperando Jesus afagar o meu coração muita paz a todos nós fazer oração vamos orar bondoso mestre Jesus rogamos que o seu amor alcance a todos nós nessa noite para sentirmos toda a confiança na sua bondade para que o desenvolvimento das virtudes possam dissolver os desejos sensualistas os desejos da vida material e assim sentirmos a paz da humildade do verdadeiro poder de existir confusoante a vontade de Deus e assim Jesus possamos sentir no peito a chama do amor e do afeto da ternura da compaixão porque assim sendo conheceremos a verdade e faremos a conexão profunda com os mensageiros de amor com o nosso anjo da guarda para essa grande entrega ao amor divino que nos sustenta em todos os instantes da nossa vida que as vibrações de todos nós aqui presentes possam pelas leis amorosas alcançar esse bairro alcançar a nossa cidade os nossos lares que possa ser uma luz potencializando o amor de Deus a todas as criaturas gratidão assim seja